Oi pessoal, aqui quem fala é o Pedro de 3 anos, aqui mais um vídeo para o canal e desta vez é um vídeo da Clássico Real. Eu perdi muitos troféus, mas muitos troféus. Mesmo. Agora vou ver se eu consigo recuperá-los. Eu perdi um outro. Hummm... Não é suficiente. Agora vou jogar. Agora vou jogar. E lá era E lá era E lá era E aí 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL